Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um provador lindo da nova coleção de Primavera-Verão da Renner, que tá incrível, gente. Todo provador que eu faço, eu saio apaixonado pelas peças. Meu carrinho está lotado, porque tem muita coisa linda, muita alfaiataria, linho, peças listradas. Gente, tá incrível! Estou me aventurando trazendo aí, aos pouquinhos, peças, lookinhos de praia, de piscina. Então, aguardem que eu vou trazendo aos pouquinhos, depois eu faço um compiladão e trago tudo junto num vídeo pra vocês, combinado? Lembrando que o link de todas as peças eu vou deixar aqui no box de descrição. E lembrando também que a Renner liberou um cupom RELAMPAGO. 10% de desconto em todo aplicativo, todo site, em compras acima de 1,99. O meu cupom SUELENSATO eu vou deixar aqui em cima pra vocês. O link das peças eu vou deixar aqui no box de descrição também pra vocês, combinado? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Lembrando que o cupom é válido somente até amanhã, às 9 horas da manhã. Amanhã é dia 16 do 8, às 9 horas da manhã. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos lá! Gente, comentei com vocês, acho que no provador passado, provador retrasado, que eu não tenho o costume de provar biquíni, né? Porque eu tenho um pouquinho de vergonha, mas tô adaptando aí do jeito que eu consigo. Eu achei esse conjuntão, gente, a coisa mais linda. A estampa tá maravilhosa. Achei super chique, muito vibes, resort. Enfim, se você quer arrasar agora no verão, este conjunto aqui, gente, tá sensacional de biquíni. Eu não coloquei a parte de baixo, tá, gente? Só coloquei essa saída junto com o biquíni pra ilustrar aqui pra vocês, mas eu vou deixar link aqui de todas as peças. A parte de cima, gente, eu peguei no GG, justamente pra não ficar tão marcado, né? E eu me senti um pouco mais à vontade de mostrar com vocês. Mas eu peguei esse modelo meia taça e eu amei. Ficou super confortável. Obviamente, gente, pra mim teria que ser o G. Eu sempre pego o G nesses biquínis aqui da Renner, sempre. Eu uso 42 barra 44 de sutiã, tá? A saia, peguei ela no tamanho M, uma saia pareô, que é a coisa mais linda deste mundo. Eu estou muito atentada a comprar as três peças, porque realmente tá incrível e tá valendo muito a pena. Ela tem um fundo azulado, que é a coisa mais linda. Ela lembra muito o mar do Caribe. A hora que eu peguei essa saia, né, o biquíni também, me veio cancun, me veio punta cana na cabeça. Sem dúvida nenhuma, pra quem tá afim de renovar os biquínis, a Renner tá trazendo umas peças maravilhosas. Então, fiquem de olho, que aos pouquinhos eu vou trazendo e depois eu faço um copiladão só de itens de praia pra vocês, combinado? Bom, biquíni, como eu comentei, peguei no tamanho GG, só pra não ficar apertadão e não ficar muito, né, não me sentir desconfortável. Mas teria que ser o G pra mim. E a saia, peguei no tamanho M, mas a saia apareiou. Ela tem amarração atrás. Ficou ótimo, gente. Aqui, ó, a saída, ela é tipo de um chifãozinho, tá? Um tecido bem levinho. E é isso, amei. Gente, vocês não estão preparadas pra coleção da Renner. Tá a coisa mais linda do mundo. Já peguei o contato de uma das meninas aqui da Renner. Elas vão me avisando sempre que entrar coisa nova. Porque eu quero correr aqui pra mostrar sempre pra vocês em primeira mão. Gente, tem muita coisa linda, tem muita novidade. A primeira leva de roupas que eu peguei foram de mais ou menos 20 peças. E... Ai, tá incrível. Tô super empolgada. Começando por esse lookinho aqui, que é um lookinho mais básico. Porém, gente, com muita elegância, muito glamour. Peguei esse coletinho aqui, gente, que tá a coisa mais linda do mundo. Olhando ele assim, ele até lembra um tweed, né? Não sei. Mas não, ele é 100% poliéster. Super lindo. Ele tem uma texturazinha que eu adorei. Não é tweed, é sarja. Mas não é sarja, é um tecido mais molinho. Ele é só desenhadinho. Ele tá a coisa mais linda do mundo. Esse corte dele, achei super moderno. Eu tô amando que a Renner tá trazendo os coletinhos de uma maneira repaginada. E isso faz com que a gente consiga se vestir melhor e variar, né? As composições. Enfim. Peguei ele no tamanho M, tá, gente? Ficou excelente. Na parte de baixo, peguei essa calça jeans reta também, que ela tá num conforto, gente. Ela tá maravilhosa. Peguei ela no tamanho 42, tá? 40 eu sei que não ia me servir. Já virei essa minha página. Peguei tamanho 42. Ela veste maravilhosamente bem. Ela é 100% algodão. Cintura alta. Ela fica bem no limite do umbigo. A lavagem dela tá linda. E, gente, esse look também, além de sair, porque eu saio exatamente assim. Quem me acompanha nos looks reais sabe que eu uso muito coletinho. Mas pra ir trabalhar também, não tá elegante? Tá muito elegante. Eu amei demais. Vou chegar bem de pertinho pra vocês verem bem certinho o tecido, ó. Ele é lindo, super estruturado. Nossa, amei. E a calça jeans, então, nem se fala. Ela tá super confortável. Gente, peguei agora essa wide leg jeans aqui. Ela é da coleção da Blue Steel. Ela tá simplesmente maravilhosa. Vestindo super bem. Ela tem cintura alta, tá? Peguei ela no tamanho 40. Voltei a usar 40. Tô super feliz. Ela é 100% algodão. Cintura super alta. Ela veste muito bem. Olha o bumom como fica bonito. O comprimento dela é ótimo. E eu tô pensando, gente, em levar ela hoje pra casa. Porque ela tá, assim, imperdível. De verdade. É difícil eu amar tanto uma calça jeans como eu amei essa, como eu amei essa lavagem. Ela é muito parecida com a da Riachuelo que eu comprei, que vocês ficaram enlouquecidas. E tem essa versão aqui que tá incrível, gente. Fica aí como sugestão. Peguei ela no tamanho 40. Ficou ótima. Não ficou apertando em nada. Ficou super confortável. O bumbum, ó, vocês podem ver. Conforto também, ó. Nota 10. Amei. Chega bem de pertinho pra vocês verem direitinho aqui, ó, a lavagem. E com certeza eu vou levar essa calça hoje. Gente, peguei agora esse macacão. Que coisa linda. É uma peça única que eu acho, assim, tem que ter pelo menos um macacão. Escolha uma cor aí que vocês mais gostam. Porque, assim, além da praticidade, eu acho que fica tão elegante. Olha que coisa mais linda essa modelagem. Eu espero que a Renner traga outras cores também dessa peça. Porque, assim, tá incrível. Ela trouxe num vermelho mais fechado. Ele é mais puxado pro terracota, tá? Na luz tá estourando um pouco. Tá parecendo que ele é mais vivo. Mas não, ele é mais fechadinho. Ele é a coisa mais linda do mundo. Ele tira totalmente aquela impressão de vermelho usar no Natal. Enfim, eu amei. Achei ele maravilhoso. Tem essa região do busto aqui, ó. Que é um meia taça. Então, se você quiser usar sem sutiã, dá super. Na parte de trás, ele tem lástics. Então, quem tem busto maior vai se sentir um pouco mais confortável. Porque vai ajustar super bem aqui na parte das costas. Peguei o macacão no tamanho M, tá? Ele tem esse peplum aqui na cintura. Então, eu amei. Porque ele acaba disfarçando um pouco a barriguinha. Essa região aqui que acaba incomodando um pouquinho a gente. Eu amei. A calça naquele estilo wide leg que a gente gosta. Deixa elegante, deixa bonito. Gente, sinceramente. Gostei muito. E o tecido, ele é 92% viscose e 8% poliéster, tá? Ele é num tecidinho muito gostoso. Muito macio, ó. Ele é forradinho. Eu amei demais. Gente do céu, quase eu não estou vendo vestido aqui nessa nova coleção da Renner. O que entra, tá saindo. Eu achei esse amarelo aqui nesse mostarda coisa mais linda. Tem várias florzinhas, ó. Mini florzinhas branca. Tem essa alcinha aqui, ó. Bem fininha. Decote aqui, ó. Você consegue ajustar, fechar tudo aqui. Ou abrir um pouquinho mais, deixar mais sensual. É um vestido que tem uma fendinha aqui, ó. E, gente, o tecido dele é super leve. Super leve. Eu só consigo pensar naqueles dias super quentes, que a gente não quer nada apertando a gente. Algo bem leve, algo bem fresco, é esse vestidinho aqui. Ele é 100% viscose, tá? Então, uma excelente composição. Ele tem lástex nas costas. E a alcinha dele é regulável. O comprimento dele midi, tá? Eu tenho 1,70. Então, pra quem for mais baixinho aqui, pode ser que fique um vestido comprido. Mas, não tem problema, vai ficar lindo de qualquer jeito. Porque é um vestido lindo. Vale super a pena. A cor dele também tá espetacular. Eu amei. Outra tendência que vem muito forte agora, gente, nessa nova coleção, são sobreposições. Por exemplo, coloquei esse cropped aqui, jogo uma camisa por cima, o mesmo tecido, com a mesma estampa. Tem um outro conjunto também, né? Óbvio que é vendido separadamente, mas eu vou pegar pra provar pra vocês também, que eu achei, assim, maravilhoso. Esse verde aqui, é que eu amo muito verde. Verde é o meu coração. Ele é um verde oliva, super lindo, super democrático também. E são duas peças que você desmembra e consegue usar separadamente. Gente, eu usei, coloquei assim, ó, camisa jogadinha, com o cropped na parte de baixo, que eu acho que é o jeito que eu usaria mesmo. Inclusive, eu tenho uma camisa azul listradinha, que eu uso muito com calça skinny, porque ela acaba tampando o bumbum, como essa daqui. E sempre coloco um cropped, uma regatinha por baixo, eu acho que super funciona, acho que fica super bonito. Na parte de baixo, eu peguei essa calça Mondins aqui, que ela tá com uma lavagem mais desgastada. E eu achei que combinou super com esse tom de verde. Gostei bastante dessa calça, achei que vestiu super bem, ela é no tamanho 40. Ela tem elástico aqui na parte de trás, eu sei que tem gente que não gosta, mas nessa calça aqui não me incomodou, tá, gente? Achei que o bumbum ficou bem bonito. A calça eu não tinha visto, mas ela tava com uma barra dobrada e uma normal. Aí você usa do jeito que vocês quiserem. Deixa eu só tirar aqui, ó, pra vocês verem direitinho o cropped, como é que fica. Ó. Ai, gente, amei, de verdade. Achei muito lindo. Gente, o que é esse vestido da coleção nova da Blue Steel? Fala pra mim se não é a cara da primavera, que coisa linda. É um vestidinho, gente, ele é num amarelinho bem suave, bem discretinho, assim, eu amei ele. Todo rendadinho, ele tem um forro por baixo, cor da pele, acho que dá pra vocês verem. Mas ele vem com uma renda tão bonita, tão delicada, em amarelinho, e com vários babados. O que eu amei, porque dá muito movimento. Ele disfarça, por exemplo, eu tenho uma barriguinha aqui, uma pancinha. Já vem uma renda por cima, já dá uma disfarçada, deixa o vestido um pouco mais bonito, um pouco mais elegante. É um vestido também que eu usaria tranquilamente pra ir, por exemplo, num casamento, ou usaria com uma rasteirinha pra ir numa festa, num barzinho, à noite. Enfim, pra um jantar eu colocaria exatamente com esse sapato aqui, um saltinho alto, pra deixar o look mais elegante. Colocaria uma bolsa off-white, mais arrumadinha. Enfim, gente, mil possibilidades com esse vestidinho também. É maravilhoso, acho que vale a pena. Olha a parte das costas também, que coisa linda, tem vários babados. Eu amei, gente, gostei muito. Peguei ele no tamanho M, tá? E eu não achei que ele marca, por conta da renda. Gostei bastante. Gostei bastante.